Oi gente, essa é mais uma edição do quadro Fluxo do Jogo. Roda a vinheta! E nessa edição a gente vai falar um pouco sobre a transmissão da TV Tapajara Stream com parceria com a ITFM, não é isso, Letícia? Isso mesmo, e eu e a Luana invadimos a Rádio ITFM. Produção, leva a gente lá pra rádio. E olha só, hoje eu e a Luana estamos aqui invadindo a Rádio ITFM, que estará juntamente com a TV Tapajara realizando essa transmissão. E estamos aqui com a Cristiane. Cristiane, seja bem-vinda ao quadro Fluxo do Jogo. E a gente quer te perguntar, né, pra falar pra gente sobre essa parceria da Rádio ITFM com a TV Tapajara. Pois é, esse ano nós estamos com uma parceria muito bacana entre o SBT, a TV Stream, né, do SBT, e a Rádio ITFM, mais uma vez, marcando presença na Copa Ouro. Cristiane, a gente trabalha na TV, a gente conhece todos os estúdios da TV, mas a gente nunca entrou em uma rádio, e a gente queria a sua permissão pra gente conhecer um pouquinho da Rádio ITFM. Claro, vamos lá conhecer. Vamos conhecer, vamos mostrar pra todos os nossos ouvintes também, que tem muita curiosidade em saber como é que é o estúdio da rádio. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Oi, Joana. Estamos aqui no quadro Fluxo do Jogo. Você é amigo mesmo? Sim. Pra conhecer aqui como é o estúdio da rádio, a gente nunca tinha entrado, estávamos curiosos. Olha só, pessoal, tanto de botão. A gente sabe disso na TV, na rádio a gente não sabe. Olha só que bacana. Fala um pouquinho pra gente de como é aqui na rádio, Jean Galego. É bem mais fácil do que aparenta, né? Acho que pra quem imagina em casa, imagina que é um monte de parafernália, um monte de botão, e na verdade, hoje o rádio FM está bem resumido em pequenos aparelhos, porém com uma qualidade bem superior do que era no passado. Mas o que envolve, o que agrada é uma boa programação, que é o que chega até os nossos ouvintes. Obrigada, Jean. Agora a gente vai deixar de trabalhar, gente, que a gente entrou aqui ao vivo, no meio da programação, que é pra gente conhecer e você também que está assistindo nesse momento, conhecer como é o estúdio da rádio. E é assim que vai ser na transmissão da Copa Ouro 2023, com essa parceria da TV Tapajuara e Stream, juntamente com a rádio ITFM. E aos telespectadores, ouvintes da rádio ITFM, fique ligadinho que a rádio vai estar presente na Copa Ouro 2023. E a gente foi muito bem recepcionado lá na ITFM e a gente mostrou só um pouquinho do que vai ser essa grande transmissão da TV Tapajuara, juntamente com a ITFM e vai ser incrível, não é mesmo, Letícia? Isso mesmo. E você que quer ficar por dentro de todas as novidades da Copa Ouro 2023, basta se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e em todas as nossas redes sociais. E lembrando que aqui no YouTube tem um sorteio, não é isso mesmo, Ana? É isso mesmo. Você que está inscrito no canal do YouTube vai estar concorrendo ao celular. E você que ainda não é inscrito, corre agora, se inscreve, ativa o sininho e participe dessa grande promoção. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!